Bom dia, a maior melhor nação nesse mundão é a nação rubro-negra que é custódio flamenguista sem papar na língua trazendo pra vocês as últimas e boas informações do nosso Mengão é Mengão que vai pegar o Cruzeiro nas oitavas de finais da Taça Libertadores primeiro jogo aqui, segundo jogo lá em Minas, mas isso só após a Copa do Mundo, né? e eu tenho a certeza da vitória do nosso time porque o Cruzeiro contra a gente treme é fato, fato Copa do Brasil do ano passado, as finais, Flamengo perdeu pra ele mesmo no jogo aqui no Maracanã, na falha do nosso goleiro mas vida passada, passou daqui pra frente vamos fazer, com certeza, vamos pras quartas de final, pegar Boca Júnior ou libertar Flamengo não tem que escolher adversário, Flamengo tem que passar por cima de todo mundo e ganhar né? Quinta-feira, contra o Fluminense Fluminense possivelmente desfalcado de Marco Júnior e Pedro né? e o Flamengo desfalcado do Diego porém com a volta do Cuejá, que volta motivado não foi pra Copa do Mundo o colombiano vai querer jogar mais bola ainda como aconteceu com o nosso Diego, como está acontecendo, né? e são assim, são dois efeitos que é muito interessante, né? pelo corte do Diego pelo corte não, pela não convocação do Diego, o Diego se motivou pra mostrar mais bola ainda e no caso do Paquetá, que estava entre os 35, né? ele se motivou pela pré-convocação então isso nos ajudou muito, né? é... minha escalação ideal dourado banco dourado banco, começar com Viseu entendeu? Viseu então vamos lá Diego Alves, Rodney Léo Duarte, Rodolfo e Renê Cuejá, Jonas Paquetá, Everton Ribeiro Viseu e Vinícius Júnior por que Cuejá e Jonas? pra deixar o garoto Jean Lucas pro segundo tempo, né? também seria uma boa ele começar jogando mas pelo que vem jogando o Jonas não seria justo tirá-lo do time até porque ele vem jogando muita bola e nos dará mais consistência ali no meio do campo liberando mais o Paquetá Everton Ribeiro Vinícius Júnior e o Viseu essa é a minha escalação e... creio que o... creio que o Barbieri vai escalar esse time, né? outra informação, gente que vai ser muito bom pra nós na paralisação pra Copa do Mundo, né? nosso técnico Barbieri vai ter tempo de treinar o time jogadas ensaiadas que ele gosta muito coisa que ele não tá tendo agora nesse período porque joga quarta-domingo quarta-domingo quinta-domingo quarta-domingo não tem tempo de fato, né? isso vai ser muito bom pra gente acredito eu que o nosso Flamengo não vai perder jogador nessa janela não vai ser agora mesmo o Cuejá tendo essa proposta aí que não é uma proposta foi uma sondagem, tá gente? eu acredito que não saia mas se sair nós temos o Jonas ali, né? então é isso, nação peço a vocês que não são inscritos se inscrevam no canal compartilhem vão me encher de like me ajudem a fazer esse canal crescer meu objetivo todos que são inscritos no meu canal sabem são 100 mil inscritos e eu sei que a nação pode me dar essa moral valeu, nação tamo junto aí se inscreva no canal Flamenguista sem papas na língua sou eu tamo junto inscreva-se no canal e ative as notificações sabe por que eu estou de braços cruzados? porque vocês ainda se inscreveram se inscrevam no canal vamos fazer esse canal crescer nem parece que é Flamenguista MÚSICA MÚSICA MÚSICA